Olá pessoal do canal Brasil Notícias, trazendo mais informações pra vocês. Gente, hoje é 24 de maio de 2019. Essa matéria, gente, é o fim da picada, mano. Eu não sei nem se eu vou... Ó, dia 26, vamos pras ruas defender o nosso Brasil e apoiar o presidente. Gente, é o seguinte, bandido aqui, dois malentos saíram pra assaltar, gente. Uma dupla mais atrapalhada que eu já vi na minha vida. Se inscreve, comenta, compartilha, dá o like de vocês, aperte o sininho das notificações. Comenta aí. Escuta só essa daqui, mano. Fala sério. Eu nem ia mais trazer nada, eu já ia dormir já. Quando eu tava fechando aqui, resolvi dar uma olhada rápida e encontrei isso aqui. Ó, ladrão se atrapalha e esquece de levar a arma para comércio alvo de roubo, cara. Os ladrões, que é um ladrão sem vergonha isso, viu? Ai, meu Deus, vamos lá. Uma dupla muito atrapalhada resolveu assaltar um mercadinho em Mojiguassu, no interior de São Paulo. Duas câmaras gravaram a ação. Pelas imagens, os dois se aproximam de moto. E o piloto, preste atenção, e o piloto estaciona quase no meio da rua. O garupa... O garupa leva um tombo ao descer. Eles aparentam muito nervosismo. O suspeito que dirige a motocicleta entra no comércio, mas logo percebe que esqueceu a arma. Ele volta e pega o revolver da cintura do comparsa, que deixa cair um par de chinelos. Os dois recolhem tudo o que podem, principalmente maços de cigarro, e fogem em seguida. Eles ainda não foram localizados. Gente, essa matéria é só para descontrair aqui, pelo amor de Deus. É uma duplinha sem vergonha essas duas aqui. Primeiro o cara estaciona no meio da rua. Já não chama atenção, né? Segundo o cara desce, leva um tombaço quando desce da moto. Depois o cara entra no comércio e esqueceu da arma. Volta para pegar a arma. Vai pegar a arma da cintura do cara, derruba o chinelo que está no mate. Ah, meu pai. Gente, canal Brasil Notícias trazendo a informação até vocês. Vou deixar o link para vocês conferirem aí. Acho que tem um vídeo ali também. Fui, gente, fui!